Fala galera do Besteiro All News, tudo beleza com vocês? Após o MC Lan se envolver em uma polêmica de abuso sexual, ele resolveu vir a público em seu Instagram e dar a sua versão dos fatos. Confira! E aí família, como é que vocês estão? Tão bem? Daqui a pouco vão me pronunciar sobre tudo que tá ocorrendo aí. E não vou dar a minha versão, eu vou dar a versão verdadeira pra vocês. Aí vocês vão entender como Deus é justo o tempo todo e como a verdade sempre aparece. Bom, eu não vim aqui pra falar sobre a versão de um ou sobre a versão de outro. Eu vim aqui pra contar a versão verdadeira. A única história que existe, a única história que foi vivida no dia de hoje. O primeiro fato de todos é que não existiu prisão. Eu não fui preso. Eu simplesmente compareci à delegacia porque eu quis. Eu, por livre e espontânea vontade, fui lá pra esclarecer os fatos e entender melhor a situação. Tanto que eu fui o primeiro a chegar à delegacia e fui o primeiro a fazer o BO. E o ocorrido foi o seguinte. Essa pessoa mandava mensagens pra mim todo dia, toda semana, a todo momento no Instagram. Só que eu não tinha tempo pra responder. Eu não respondia. E nesse final de semana acabei respondendo a mensagem dela no Instagram. Ponto. Comecei a conversar com ela. Me interessei. Ela se interessou. Só que eu vi uma pessoa meio perdida conversando comigo. Porque às vezes pedia ajuda e às vezes falava sobre algo pessoal, algo legal, algo agradável. Ela mandava mensagens falando que tava precisando de ajuda, tava precisando de emprego. Então, enfim, eu acabei me sensibilizando com a situação e falei pra ela que, pô, o que eu pudesse, tivesse ao meu alcance, eu poderia fazer e poderia ajudar. Por que não? Aí ela pediu pra me conhecer, pediu pra vir na minha casa. E eu falei, tudo bem, mas depende de onde você mora. Porque se for longe, fica meio complicado de você vir pra cá. E ela morava umas meia hora, mora meia hora da minha casa, 40 minutos. E eu falei, não, tudo bem. Eu vou pedir um Uber aqui, só que eu não tenho aplicativo. Vou chamar um amigo meu. Um amigo meu pediu o Uber pra ela. E, enfim, papo de 30 minutos e ela já tava na minha casa. Na minha casa, conversa vai, conversa vem, a gente se conheceu. A conversa tava super fluindo, tava super agradável. Super dando certo de verdade. E eu realmente olhei pra ela e falei, pô, acho que a gente vai se dar bem. Parece ser uma menina muito madura, é uma menina muito carismática, muito legal. E ela começou a falar dos sonhos dela, falou que queria ser enfermeira. Falou que também estava no mundo artístico, no mundo da música, no mundo do funk. Tava tentando chegar lá. Então a conversa tava super agradável, falando sobre sonhos, sobre felicidade, sobre métodos, propósitos. Enfim, tava fluindo. Resolvemos beber um pouco e, como eu não sou acostumado a beber, eu falei pra ela que ia fazer só um copo pra cada um, mas meio fraco, porque eu passo mal quando bebo muito. E é por isso que eu não sou acostumado a beber. Todo mundo que me conhece já foi pra balada comigo, já foi pra alguma festa comigo, sabe que eu sou uma das únicas pessoas que não é acostumada a beber e não bebe, na maioria das vezes. Mas tudo bem, a gente bebeu um copo, ficamos tranquilos, ficamos divertidos. Aliás, esse copo durou bastante, porque a gente ficou o maior tempo tentando finalizar o copo e não terminava. Então, enfim, nos divertimos muito, demos muita risada, assistimos coisas. Fui fluindo, 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 até que aconteceu. Rolou a primeira relação. Ao final da segunda relação, ela pediu pra usar o banheiro, eu falei, tudo bem. Só que eu percebi que ela tava demorando um pouco do banheiro e ela não estava tomando banho, nem tava dando descarga, nem fazendo nada. E tava tudo quieto lá em cima, eu fiquei achando estranho, já comecei a achar tudo muito estranho. Mas tudo bem, enfim. Meia hora depois, ela desce. Só que ela já desceu outra pessoa, desceu meio que transformada, sabe? Parecia que ela tava trocando ideia com alguém, não sei. Posso estar enganado, mas, enfim, ela subiu de uma maneira, desceu de outra. Desceu falando sobre o aluguel dela, que tava atrasado o mês, falando que tava sem dinheiro, que tava precisando de dinheiro, precisando de emprego. Começou a jogar negatividade, falando que, pô, tô mal, minha vida tá uma merda, ninguém me ajuda, eu tenho um filho pra criar, meu ex tá desempregado, enfim. E eu não sabia o que falar sobre tudo isso. Pra falar a verdade, eu fiquei quieto e só meio que jogando motivações pra ela, tipo, pô, não fala isso, é tudo uma fase, é tudo questão de tempo. Que você precisar de ajuda, nós estamos aqui, eu tô aqui, você tá me conhecendo hoje, mas, pô, eu te trouxe aqui na minha casa, então quer dizer que eu confio em você de alguma forma. E ela começou a me agradecer e falou tudo bem. Como eu percebi que ela tava precisando muito desse dinheiro, muito dessa ajuda, eu perguntei pra ela quanto que era esse aluguel dela, ela falou que era 500 reais de aluguel, tava atrasado um mês já. E aí eu simplesmente subi no quarto e resolvi fazer uma surpresa, meio que de coração mesmo, meio que uma ajuda de amigo. Eu desci com 300 reais e falei pra ela, olha, eu não tenho muita coisa pra te ajudar aqui nesse momento, aqui em casa, mas eu posso te dar pelo menos a maior parte do aluguel desse mês, que é 300 reais. Pra gente ver como é que a gente faz e tô aqui pra te ajudar, tô aqui pra te fortalecer, além de tudo somos amigos, estamos aqui pra uma mão lavar a outra. Só que ao invés dela ter ficado feliz com os 300 reais que eu dei pra ela, não sei se ela se ofendeu, eu não sei o que aconteceu, mas ela se transformou, ela começou a surtar, começou a ter um meio que de bipolaridade, tipo, ela ficou oscilando muito de sentimentos, tipo, me agradecia e cinco minutos depois já estava reclamando, falando que precisava demais, que 300 reais não resolvia a vida dela. E eu fiquei meio perdido na situação, né, porque imagina você no meu lugar, eu de madrugada, a minha casa, ela dá pra ouvir o que os vizinhos fazem, os vizinhos também conseguem ouvir o que eu faço, porque são casas germinadas e as paredes são meio que coladas, então eu fiquei nesse mato sem cachorro, né, meu, porque imagina uma pessoa gritando de madrugada, falando que precisava de mais dinheiro, que tava pensando até em se matar, pensando em fazer besteira, porque a vida tava uma merda e eu tentando consolar, tentando fazer alguma coisa de alguma forma pra ver se ela ficava mais tranquila, enfim. Ela começou a gritar e chorar e o surto foi tão grande que a situação ficou insustentável e eu resolvi sair de casa, ir lá na portaria do meu condomínio, chamar o segurança do meu condomínio pra ele pedir um Uber pra ela, pra ela ir pra casa dela, porque senão os vizinhos iam começar a reclamar e eu nunca fui dar problema no meu condomínio, nunca fiz festa, nunca fiz barulho, então, enfim, a situação estava realmente sustentável. O segurança não tinha o Uber instalado no celular, ele perguntou pra mim, Lan, pode ser 99? Eu falei, pode ser, só que eu não tenho endereço, você me empresta o celular? Ele falou, tudo bem, ele entregou o celular pra mim, subi até a minha casa, peguei o endereço da casa dela com ela e desci de volta e entreguei o celular pra ele e falei, pode pedir. Em meio a esse vai e volta que eu fiquei no condomínio, indo da portaria até a minha casa, da minha casa até a portaria pra pedir 99 pra ela, ela resolveu sair da sala e começou a gritar na rua do condomínio, enfim, tem uns vídeos das câmeras do condomínio mostrando essa situação. Como ela estava gritando na rua do condomínio, eu falei pra ela, meu, volta pra casa, entra lá pra dentro da sala lá, tá chegando o seu carro já, daqui a pouco você vai estar na sua casa, pode ficar tranquila, mas enfim, ela não mudava, não melhorava o jeito dela. Na domínio onde eu moro, normalmente não pode entrar Uber, táxi ou 99 de madrugada, por causa, enfim, da segurança do condomínio. Então, normalmente, os carros param na portaria, do lado de fora e a pessoa tem que sair do condomínio pra pegar o Uber ou táxi. O assunto dela estava tão grande que o segurança resolveu deixar o 99 entrar, o carro da 99 foi até a porta da minha casa e ficou esperando ela sair. Ela saiu tranquilamente, o segurança ainda ajudou ela segurando a bolsa dela, mas ficava nessa oscilação de sentimentos. Ao mesmo tempo que ela ficava pedindo desculpa pra mim, ao mesmo tempo ela ficava me xingando. Então, até agora, pra falar a verdade, eu não consegui entender o que ela estava querendo dizer. E aí chegou num dado momento que ela começou a pedir desculpas, ela entrou no carro e começou a pedir desculpas pra mim. E ali eu já não estava entendendo mais nada, pra falar a verdade, eu já estava meio perdido, estava estressado com toda a situação. Na verdade, naquele momento eu só queria descansar, dormir, esquecer de tudo aquilo que estava acontecendo. Mas fiz questão de pagar o Uber dela, não peguei o dinheiro de volta, os 300 reais que eu dei pra ela. Falei que Deus tinha uma solução pra vida dela, pra ela acreditar, pra ela confiar, pra ela tentar amadurecer mais. Porque não era a qualquer momento ou qualquer problema que aparecesse na nossa vida que a gente deveria ficar triste, se entregar e ficar chorando. Porque a vida é muito mais do que isso. E, enfim, ela foi embora. Enfim, ela já tinha ido embora, já estava tudo tranquilo, eu já estava quase descansando. Mas aí, às seis e pouco da manhã, começaram a chegar mensagens ameaçadoras no meu WhatsApp, de um tal de Jeff Jota. E eu resolvi bloquear ele. Mas aí, não satisfeito, eu bloqueei esse Jeff Jota. E aí ele me chamou através de outro número. E mandou essa mensagem aqui, ó. E aí, após essas mensagens, eu resolvi ligar pros meus advogados, ligar pras autoridades cabíveis e resolvi fazer um boletim de ocorrência online. E antes que a polêmica se espalhasse pela internet, eu resolvi ir até a delegacia e dar o meu depoimento, esclarecer o que estava acontecendo e tentar entender realmente o fato ocorrido. Fique de exemplo pra todos. Não se perca nos seus ideais, nos seus propósitos, nas suas metas. Não confie em qualquer pessoa. Não coloque qualquer pessoa dentro da sua casa. E saiba com quem tu andas. Diga com quem tu andas que eu direi quem tu és. Então seja sábio nas suas escolhas. Então é isso galera, essas foram as notícias do momento. Não esqueça de deixar o like e de se inscrever no canal. Pois a qualquer momento pode ter notícias novas e vídeos imaculados. Falou e até mais.